E por falar em crianças, foi ampliado o benefício de distribuição do projeto Leite das Crianças. Agora, as crianças de até 5 anos vão poder levar para casa o leite do Estado. A reunião realizada na tarde de ontem teve a presença das quatro secretarias envolvidas, Educação, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Social. O representante do Núcleo Regional de Agricultura informou que até o momento são distribuídos mais de 200 mil litros de leite para 7.500 crianças de seis meses até 36 meses. Agora, o benefício será estendido para crianças de seis meses até 60 meses. Para receber o benefício, a família precisa ter uma renda mensal de meio salário mínimo por pessoa, o salário mínimo regional e também se inscrever nos postinhos de saúde. Cada criança tem direito de levar um litro de leite por dia. E esse leite pode ser retirado na escola estadual mais próxima de casa. De acordo com o assistente do projeto Leite da Família, há uma fiscalização para saber se há um uso correto deste benefício. A responsável pela distribuição na escola, ela tem um acompanhamento praticamente diário, que o leite é entregue de segunda, quarta e sexta, mas a partir do momento que a mãe falta para receber o benefício, o responsável no ponto de distribuição, ele averigua o que está acontecendo. Aí essa informação é passada, no caso, para mim, na assessoria técnica da Secretaria de Educação, e a gente vai fazer o levantamento para ver o que está acontecendo. Se tiver que fazer uma sindicância, a gente vai até a residência dessa pessoa para ver o que está acontecendo, que ela não está usufruindo do benefício. E se sobrar leite, já tem o destino certo. A sobra do leite que é encaminhado para as entidades que são cadastradas, que são beneficiárias, quando sobra o leite no ponto de distribuição, esse leite tem um destino. Geralmente ele vai para o lar do Zé Linho, o asilo, ou vai para as creches que são cadastradas, as entidades assistenciais na cidade que estão cadastradas no programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto